LUNOSPACE 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 E agora com você Silvete Godilla Até Janeiro é assim A voz sem reconhecida Estava eu na Avenida Paulista tranquila LUNOSPACE LUNOSPACE Toda vontade A bicha deu a orelha Corri Agora foi um ataque Então eu não posso mais reconhecida Estava eu cantando que eu sou não Mas você ficou bem ligado assim E você vai ficar bem melhor Pra gostar um tapa até Janeiro Entendeu? Você não confunda as coisas meu amor Entendeu? Entendeu? Então é isso né gente Muita coisa já tá mudando Passei no banheirão pra sete Entendeu? É o próprio Caruelas Olha O que que tá acontecendo aqui com esse casal É até o final de dezembro hein? Então Dá uma olhadinha ali no que eu vou estudar Olha Tá bom Tá boa Só né A puta da minha buceta O que que foi Muita minha mamãe ou seu maricota? Até Janeiro eu posso tomar café Depois Depois Vai ser a mesma coisa Então eu não sei que eu não vou estar aqui né Não né Quando é presidente eu tiro Então eu sei Aplausos São pontas que podem ser puxadas, o filho da mãe. Nossa, o filho da mãe. Maria Silva. Pega a pandemia, essa maricola vai me arrumar. Pega a pandemia, essa maricola vai me arrumar. O que será isso? Tudo bem, meu amor? Você sabe que é o boné que você gosta de boné? Ui, é a Elzainho. É a Elzainho. Só que o filho... Ô gente, é a Elza do boné que você está entendendo. Aqui é a Elzainho. Você nem vai ter que dar para continuar. Aquele cheio que eu frequentava cheio. É essa, mas é bem mais bonita. Oi? Aí não é onde está agora no seu? Estou bem mais tomando? Não. O Wesley, está onde o Wesley? É o O. Tem o completo serviço. Tem que ser o O. Socares de São Paulo. O Norte agora? Tira! E você faz o que? Já vai do meio? Já vai do meio? Ah, tá aqui. Tá vivo? Até janeiro. Entendeu, né? Você é a primeira vez que te abruja aqui ou aqui não? Tira. Família sabe isso aqui não? Tá. Viu? Tira a sua mãe. Tô passando. Tá, mas ela te contou ou você entendeu? Tire seu pai. Não é bem. Ah, mas deixa eu falar aqui já, né? E só você que é que é que é que é que é que é mais amor. Tira. Então você se olha e ela cumprimenta. Dá uma boa. Mas você tem que ter mais amor com você. Ah, você tem que ter mais amor. Homem é isso. E deixa eu gostar de novo. Convencional. Eu sei o que quer dizer essa parada. mas muitas pessoas dão uma síntese e diz, você pode explicar? Próximo bloco mais alguém que você lê de galvané? Você e Jassu, vem rapidinho, só dois só tem dois prêmios a hora é que tem, ok? Esse mulher é da Bíblia que aliás vai completar 5 anos e a festa vai ser dia 14 aqui na 23 Vem pra essa questão que a gente faz não pode ver nossa, eu vou te falar ah, desculpa ah, desculpa ah, essa ah, né o bichote então, pra saber que você é você dizia ah, ele é da cumprimento ó, tá isso cumprimento que vai ser parte de chameira, hein nada mais não você é quem não? quem? ah, você já falou, né que ele tem dois na família e você? uma madriga só você? mas que você sabe aqui que agora os armários vão ficar fechados no terço, não viu? quem não sairia até dezembro na hora que for sair de janeiro pá! ele trabalha como é que não? você trabalha? ah, eu digo e você? porque ele tira que tipo de feminina ok? feminina vai diminuir, né vai diminuir o outro lado brasileiro quem comprar no baradeiro você costuma a ganga amorinho tá muito bom ó quem é o que? 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 A gente tá mais durinho, tá mais colorido no caminho, não pode mais, hein? A gente vai te dar esse negócio de boneco, eu tô vendo que é seu, sua boneco? Você é ativo? Mentira! Você já tá nessa idade? Tá até dezembro. Você é ativo? Pensado. Pensado, explica pra ele. Pensado, não. Eu sei que eu sou mulher, então... Oi? Sou mulher moderna, meus dois filmes, vem do Brasil e vem do filme. Você é ativo? Primeira vez na blusa, não. Primeira vez legal que você. Segura, você gosta de Halloween? Vai tomar festa de Halloween. Aqui, né? Ah, não sei. Ah, é o Otário, né, Victor? Quarteta, até janeiro. Ó, Quarteta, até janeiro. Ó, Quarteta, até janeiro. Então, nós vamos fazer uma festa de Halloween aqui. Na parte, aqui, né? Você vai criar um modelo que é da festa do Bigger. Sabe o que que é Bigger? Explica pra gente. A gente vai embora o portão, pelo... Você já chupou um Bigger? Curso. Desculpa, mulher. Já pensou só um bocetinho? Assim, o menino cê sabe que tem que obelhar as bocetinho. Coisa espéria. Tire você. O que vai acontecer da vida? Sorriu. O que tá acontecendo? E você, o... Essa menina? Ótimo. Ótimo. Fica melhor. Mais durinho. Se ele for agora, vai correr. Vamos perguntar dentro de vocês. Hoje. Vai. Vou chamar um de cada vez. Vem até a mim. Primeiro ele, tá bom? O ele. O ele. O ele. Ótimo. Ótimo. Agora o outro menino. Mas quero voltar. Agora essa andada a gente tá a partir de janeiro, hein? O ele. Pá. Tá perdido. A vergonha feminina. Mas o... Olha lá. Olha a diferença. Você viu? Tem que vir. Mais durinha. Vamos tentar ser vindo mais durinha. Vai de lá. Lenda. Ótimo. Deixa eu só te dar uma ideia. Até dezembro. Já deu. Ai, gente. Até bem dele. Ai, que outro. Eu tô flácida. Vamos lá. Já deu. Até dezembro. Voltando, chaveiro. Mas aí você fechou muito nu. Ficou trecado. Vamos, você. Vai um pouquinho mais solta. Até dezembro. Vamos, pessoal. Até dezembro. Ótimo. 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 Então você tá na fieira, né filha da puta. A bicha deu até pirueta. Volta. Volta até dezembro. E de lá você vem como janeiro. Vamos ver. Ótimo. 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 Eu acho que você tá convencendo mais. Se a Lili, minha mãe, deixa... Não? Obrigado. Leva sua época. Tá? A Lili... Traço de medo de sorte. Tá bom. Alimento de sorte. Eu tô ajudando essas crianças. Tá bom? Vamos terminar? Tá bom? Tira uma aplausa pra esses meninos. Obrigada. Eu vou sofrer. Eu sou sofrer. Não gostou? Não gostou? Não gostou. Então tá brigada. Não. Não. A boneira. A boneira. Só o boneiro. Tá bom? Quer dar um beijo? Esses aqui... Os matinhos... Eles estão já pegando chumar? Não. Pra você. Ah, o pincel... Pacotinho! Passa pro pacotinho, gente. Obrigada, viu? Não, por aqui a mena bolsa tava dentro. Quem não lembra de pichote? A riquei, só eu fui antiga. Tá tomando seus cookies, tem suenta, viu? Vamo lá, Halloween. Quem gostaria, boate? Alguém que não é brasileiro? Vamo lá, Halloween. Tá tomando um pouco. Vai até o tempo e volta. Se quer Halloween, tava dar só um Z. Vai ser vinda-feira agora, vai ser o dia primeiro. Alguém não escutar, lá fora tem o ar, tem o convite. Não entendi. Halloween, você tem a fé, você paga. A MAPU, você quer vir no Halloween? Não vale pra MAPU, dá onde você é? Limeira, não fica lá, viu? Quem acha que eu tenho lugar pra mulher, aplaude agora. Ai, mulher. Fuguei. Olha, ela folgando. Você é da Alemanha? Não? Perdeu. Mas eu te dou mais um, tá bom? Vitor, mais algum recadinho ou não? Não. Entendi. Eu tenho. Eu tenho dois recadinhos. E é pra vocês, viu gente? Dia 9, Estela, Netflix, Superdress, eu, Pablo Vittar e... Sul do Brasil. E um evento legal, queria que vocês assistirem. Quem não tiver assinatura, não seja pergosa, que tá 19,90. Entendeu? Já assina a Netflix. E também tô no teatro, o Russo Mar, com a peça do nome dela é Valdemar. E ainda tem o que que eu ainda tenho lá embaixo? Ainda tem? Eu lembro. É que eu esqueci. Para. Vê um livro e você que quer adquirir. Já tá em promoção. Ah, pô, tá em promoção. Assura, filho, meu pai. Tá cagado? Ah, mas se fosse cagado era ótimo. Eu tô tomando bem, até mesmo. Então é isso, meu amigo. Tchau, tchau.